Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais, haha, eu sou o Pedrinho, hi guys, how are you? Oba, pessoal, estamos aqui na parte de roupas aqui do Toca Life World, porque nós entramos em outubro, não é mesmo? Oba, haha, e é mês do Halloween, oba, legal! Então eu quero ver aqui uma fantasia, porque eu vou atrás de um crumpet E eu quero aí que vocês escrevam aí pra mim, haha, qual é o crumpet que eu vou atrás através aqui da minha fantasia, haha, e aí, você já sabe? Só pelo meu corpo aqui? Já sabe? Eu acho que você já sabe, muito fácil, né gente? Muito fácil, tá? Agora resta saber se tem a parte de cima aqui dessa fantasia, sabe que tem gente? Esse aqui é machucado, né, de hospital, haha, esse aqui, ó, ficou legal, haha, tá, não tô entendendo Por enquanto eu vou deixar aqui essa do múmia pirata, se eu não achar aqui nada aqui de múmia, vai ser a múmia pirata Deixa eu ver aqui, não tem, vamos ver esse outro aqui, também parece que não tem nada, mais um aqui de chapéus Ó, esses aqui tem de fantasia, hein? Legal, 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 haha, bacana! Nossa, dá pra fazer muita fantasia legal pro Halloween, hein, gente? Tem muita coisa legal! Gente, não achei nada aqui de múmia, se vocês souberem, coloquem aí nos comentários E bora lá caçar esse crumpet aí, múmia, bora lá! Vamos sair daqui e adivinha pra onde eu vou? Aqui, ó, gente, agora bora entrar lá na mansão mal-assombrada, uuuh, haha, vamos lá! Pronto, gente, chegamos aqui, vamos abrir aqui os portões, haha, e vamos entrar aqui nessa mansão assustadora Ah, esse mês temos que fazer muitos vídeos por aqui, não é mesmo? Mês do Halloween, haha, tem que ter muitos vídeos aí de Halloween, oba! Bom, pronto, vamos então chegar aqui, a gente pega o elevador e vai lá pro segundo andar, bora lá! Chegamos aqui no segundo andar, muito bom, vou pegar aqui uma lamparina, haha, e vamos vir pra cá E aí, pessoal, olha só, tá tudo muito escondido aqui, ah, a gente tem que mostrar esse segredo aqui, né? Ah, bora, vou fazer um vídeo aqui gravando esse segredo Pessoal, o nosso crumpet, haha, ó, esse aqui dá pra levar, ó, fazer decoração de casa O verde também, ó, que legal, que bonito, haha, mas o nosso crumpet que a gente veio buscar Vai estar aqui nessa mesa, haha, é só clicar aqui, ó Ah, olha ele lá, que legal, pessoal, haha, achamos Ah, não é crumpet, não é crumpet múmia, gente? Esse aqui é um cachorro múmia, haha, haha, pedrinho, é um cachorro múmia, eu não acredito nisso, haha, eu achei que era um crumpet Ah não, é um cachorrinho, que fofinho! E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram aí dessa bagunça aqui, dessa troca aqui de crumpet com o cachorro? Ah, eu vou te contar que é fogo, viu, gente? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa aí o seu super like Se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos Oba! E a gente se encontra, claro, no próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau!